E agora você fica com... Você não pode morrer sem saber dessas. Obrigado! Boa tarde! Boa tarde! Eu achei que você ia fazer o... Ah, só vai. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem! Tá começando, você não pode morrer sem saber. Isso aí! Muita coisa legal. Acabando o ano. Graças a Deus, não aguento mais. Amém, também não. Nossa, porque se o ano não acabar... A gente que vai acabar. A gente que acaba. O ano acaba com a gente. Sim, você usa o meu cabelo assim? Gostei. Uma coisa meio selvagem, né, Leão? Eu não sei. Você gosta de arquitetura? Gosto. Então precisa conhecer o The Basket Building. Trata-se de um prédio localizado nos Estados Unidos. O formato chama a atenção. É uma cesta gigante. O prédio é a sede de uma empresa fabricante de objetos para decoração. Líder em produção de vendas de cestas e se você... Líder de produção de cestas de vendas. De vendas de cestas? Produção de cestas, ponto. Se você pudesse construir uma... Se você pudesse construir uma casa com um formato diferente, qual seria? Não sei. Ah! Que legal! Eu achei que era uma cesta de basquete. Não sei porquê. É um prédio. É, uma empresa de decoração muito bonita. Que legal. Nossa, parece de mentira, né? Parece. Parece fake. Olha lá as janelinhas. Que linda! Uma cestinha de piquenete. O que você faria na sua casa? Que casa você gostaria de morar? Não sei. Agora... De que formato diferente? Ai, sei lá. Um cogumelo. No meio do mato, assim, com bastante arvinha do lado e tal. Engraçado. Bateu perto a nossa cabeça. Por quê? Porque eu queria uma casa de joaninha. Ah, legal. Bonitinha. Uma coisa que remete à natureza, good vibes. É. Um homem chamado Armar Barat chamou a atenção mundial. Ele mantinha o braço direito, levantado há mais de 45 anos. Como assim, com o braço levantado assim? Antes ele trabalhava, era casado e tinha filhos. E hoje? Porém, ele decidiu mudar de vida. Estudou o hinduísmo. E a partir daí, optou por erguer o braço para sempre. E deste modo, mostrar a sua devoção ao deus Shiva. Será que ele continua com o braço levantado? Eu não acredito. Olha o tamanho do bracinho dele, Rodrigo. Finura. Olha o tamanho da unha, né? Ali na ponta. Misericórdia. Rô, eu não estou acreditando nisso. Ele está há 45 anos com esse braço levantado. Ele está à minha idade, desde que eu nasci com o braço levantado. Mas como que aguenta, Rô? Ah, esse povo aí, hindu, eles são... Eles têm umas coisas assim meio que sobrenatural. Meu, olha lá. Está com o bracinho esticado, levantado há 45. Será que não baixa para nada? Então, e como é que ele toma banho? Só com o outro. Você já ouviu falar no coco do mar? Trata-se de uma semente, de uma palmeira nativa das ilhas de Praslim. É a maior e mais pesada semente do mundo. Pesa em torno de 25 quilos. Eita, caramba, que sementona. E mede até 50 centímetros. O formato da semente lembra coxas humanas ou um bumbum feminino. E apesar do nome, o coco do mar não é comestível. Que desperdício, né? Então, por que que é esse negócio? Oxe. Isso é uma semente? Caraca. Pô, minha bunda não é caída assim não, mano. Minha bunda não é caída. Parece as coxas. Mas olha a comparação do tamanho da semente com a cabeça daquele menino. Você viu o tamanho? E esse, o que que parece? Olha o tamanho da semente e a cabeça do menino. Então, mas né? Imagina isso daí, cai na cabeça de alguém, mata. Gente, e é bem cara de coco mesmo, né? Uma escola da zona sul da cidade de São Paulo decidiu orientar os alunos do sexto ano a não soltarem pum durante as aulas. Segundo a escola, esta turma estava soltando pum deliberadamente para desestabilizar o ambiente da sala de aula, produzindo risos e constrangimento de colegas e professores. Veja só o comunicado oficial. E aí, Miriam, no sexto ano, você era... Não, eu sou hoje. Céu, é isso que eu ia falar hoje. Eu não consigo ler, eu não consigo ler, eu não enxergo. Prezados responsáveis, informamos que alguns alunos... Nossa senhora, calma que eu também não estou conseguindo ler. Prezados responsáveis, informamos que alguns, mas estudantes estão tendo uma postura bastante desrespeitosa com os ou as colegas e com os professores, atrapalhando o desenvolvimento das aulas, pois então soltam gases durante as mesmas. Hoje, orientamos a turma explicando que essa postura é uma falta de educação e, principalmente, tem prejudicado o desenvolvimento pedagógico e a dinâmica das aulas. Contamos com a parceria de vocês, atenciosamente, equipe do sexto ano. Ah, gente, mas criança, adolescente é uma praga mesmo, né? Não é? Um jovem de 18 anos estava sendo procurado após ter roubado um carro. A polícia foi até a residência do suspeito para averiguar o ocorrido. No local, os policiais desconfiaram de um urso de pelúcia gigante que parecia respirar. Constataram que o jovem havia feito um buraco no bumbum do ursinho para se esconder nele. Confira as fotos. Ah, não. Ah, não. Ele entrou dentro do urso para se esconder. Olha lá o fundo. Meu Deus, mas como é que ele conseguiu passar ali, gente? É um urso gigante, né? É. Imagina, você está lá assim, aí você começa a respirar o urso. Nossa, você pensou? Pensou se o dono da casa chega? Enfia uma faca? E não. É. Pensou? Ah, você está vivo o urso e só com a... Gente... Mas é muita criatividade, né? Beijo. Beijo. Até quinta. Agora não vai mais apagar a luz agora, tá? É, sobe aqui sem apagar. É, sem apagar. Tchau. Até amanhã. Essa música é do Jornal Nacional, não pode. É, não pode. Então, fazer a nossa. Uma outra. Como que é a nossa? Eu não lembro. Eu só lembro a música do... Do Jornal. Eu só lembro a música do Jornal 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 do Jorn